Oi, crianças! Eu e a professora Lílian viemos apresentar para vocês o nosso querido autor Jonas Ibeiro, este que está aqui atrás com a Pro. Esta foto é de 2015 e esta será a quinta vez que ele participa e é homenageado na nossa jornada de tão querido que ele é. A jornada literária faz parte do projeto Ler e Escrever Fonte do Saber, que este ano está sendo diferente devido à pandemia, mas vai ser legal do mesmo jeito. Eu vou falar um pouquinho do nosso autor. Ele é muito simples e carinhoso, sempre recebe para as crianças um abraço gostoso, muitos beijos, vive arrumando o jeitinho de aproximar as pessoas dos livros, prefere mais as redes de balanço do que as redes sociais, estuda piano, ternura e bobeira espontânea. Agora a professora Lílian vai falar um pouquinho mais dele para vocês, tá bom? Jonas Ibeiro gosta de ir à praia para conversar com o mar. Gosta de ficar na varanda, deitado na rede, lendo ou pensando nos livros que está escrevendo. Gosta de tomar banho de piscina e de banheira, mas quem não gosta, né? Dormir e acordar cedo, tomar café da manhã com seus pais, conversar longamente com seus amigos cúmplices. Ele gosta de escrever livro à mão, se possível, sem prazo para terminar, curtindo cada frase, cada palavra, cada decisão. Ele já escreveu mais de 100 livros em quantos juvenis. Muito legal, né? Vocês viram quanta coisa legal o Jonas fez? Ele já até deu aula de sunga, isso nós não falamos. Para vocês descobrirem mais coisas sobre ele, acessem o www.jonasescritor.com.br e descubram muito mais coisas, além de verem o grande acervo de livros que ele já escreveu. Um beijo, pessoal! Mua!